Vamos lá galera, mais um vídeo de troféu aqui no Rise of the Tomb Raider E dessa vez é o troféu Perfeccionista Então aqui na DLC Escuridão Fria, você precisa selecionar esse desafio E ele requer que você desarme as três torres sem cometer nenhum erro ao seguir as instruções da sua parceira Ao dar pause galera, a gente consegue ter uma legenda de todos os itens que a gente tem para conferir E todas as ações que a gente tem para fazer Então começando ali com fabricante, canos, caixa de fusíveis e cilindro de gás Isso é o que a gente verifica, pode ser cor ou pode ser quantidade de itens As ações que a gente toma é puxar a alavanca, acionar o gerador ou conectar o conduite Aí a gente tem a ala radioativa, biológica, combustível e de água Então conforme a instrução que você receber, você verifica um desses itens e aciona outro embaixo É bem fácil, bem tranquilo Lembrando que ao você chegar na primeira torre, você vai verificar um item e acionar um item Na segunda torre são dois itens para verificar e dois itens para acionar E na terceira torre serão três itens de verificação e três itens de acionamento Então vamos dar uma conferida aqui, como foi que eu peguei esse troféu E cada vez que você jogar, essa conferência, essa pergunta, esses itens, a cor, os logos Tudo será diferente A única coisa que se mantém são a cor das alas Então bora conferir A toxina ainda está sendo produzida nas torres, Lara Precisamos desligar o maquinário Vamos conseguir, Nádia Não chegamos até aqui para falhar Ok, há quatro sistemas principais nas instalações A boa notícia é que eles devem ter cores diferentes e estarem bem marcados Tem o sistema de filtragem de água Ele está pintado de azul e tem um ícone circular com uma gota de água no centro Tem o sistema de bombeamento de combustível Altamente inflamável, vai estar pintado de vermelho com uma chama no centro E tem o catalisador biológico principal Esse sistema estará pintado de verde com um aviso de venenoso Um ícone quadrado com uma caveira e alças cruzadas Por último, tem o sistema de rejeitos radioativos Deve estar pintado de amarelo e marcado com símbolos triangulares de radiação Certo, vamos desligar esse local, vamos lá Agora eu preciso saber o número de fusíveis vermelhos dentro das três caixas de fusíveis Há menos de oito fusíveis Se sim, você precisa reconectar os conduítes deles do sistema de catalisação biológico Se não, eu quero que você use a alavanca vermelha para ligar o sistema de bombeamento de combustível vermelho Há menos de oito fusíveis vermelhos Nas caixas de fusível Há menos de oito fusíveis vermelhos Não sei, aqui eu estou contando dois Tem dois vermelhos Tem dois vermelhos São três caixas de fusíveis Eu encontrei uma Vamos tentar encontrar outra caixa Outra caixa está aqui Então tem dois vermelhos Já são seis vermelhos Tem mais quatro vermelhos Agora eu preciso achar outra caixa de fusíveis Vamos ver se está no outro andar Está aqui, ó Que saco Achei que ela ia por ali pela beiradinha de boa Ah, tem um Uma barra aqui Que ela não fez questão de segurar Há menos de oito? Não, não há Puxe com a corda A alavanca vermelha Eu tenho que puxar com a corda A alavanca vermelha Ali é verde Aqui é amarelo Precisa achar aqui O lado vermelho da coisa Ali, ó O lado vermelho é aquele Falou pra puxar a alavanca Acertamos Agora ela vai expelir todas as toxinas restantes para o núcleo central Depois que estiver tudo no mesmo lugar Nós encontraremos um modo de destruir tudo Documento É possível ver onde tem documento Não é possível Estamos procurando o logotipo do fabricante Deve ser uma grande bandeira soviética Tá vendo? Se sim, precisamos ligar o gerador verde do sistema de catalisação biológica Se não, então precisamos reconectar os conduzinhos ao sistema de rejeitos radioativos A bandeira do logotipo é soviética Caraca Bandeira, logotipo Aonde? Não, alemã Se não Baixe o conduíte amarelo Baixe o conduíte amarelo O que é baixar o conduíte amarelo? Ah, moleque Acontece Mas o troco É apenas um dia Espera Não pode ser Não não Espera Tá É isso mesmo Tem mais que faço aqui A boa Tá Vamos lá Deve haver um cilindro Grande contém lugar Você precisa abrir E olhar as luzes lá dentro Estão piscando Toda junto E sempre Você precisa ligar o gerador Do sistema de rejeitos de água Se não, você não sabe o que é isso. Se não, você não sabe o que é isso. Se não, você não sabe o que é isso. Se não, você não pode errar na última torre. Vamos prestar atenção aqui nas instruções agora. Eu preciso saber se há canos vindo da bomba de combustível. Eles estarão pintados de vermelho e marcados com inclamáveis. Está vendo mais de dois? Se você estiver vendo isso, você precisa reconectar os conduítes verdes do sistema de catalização biológica. Se não, então eu estou na maldita, pode ser errada de novo, de novo. Lara, para, para, fiz vermelho. Ok, essa é a parte certa, eu prometo. Está pronta? Se você estiver. Estamos procurando um logotipo de uma bandeira. Deve ser cubana, eu acho. É vermelha, branca e azul. Veja se encontra. Se sim, conecte os conduítes verdes do sistema de catalização biológica. Se não, precisamos buscar a alavanca do sistema de catalização biológica. É a perda. Não, a bandeira não é cubana, é alemã. Puxe com a corda a alavanca verde. Tá, esse aqui eu já sei, está bem claro. Puxar com a corda a alavanca verde. Setor verde está aqui. A alavanca verde está ali. A alavanca verde está ali. A alavanca verde está ali. Caixa de fusível. Vamos procurar. Vamos ver no primeiro andar. Caixa, caixa de fusível. Droga, cara enchendo o saco aqui. Bom, não tem nenhuma caixa de fusível aqui no primeiro andar. Vamos subir. Vamos contar agora os fusíveis. Primeira caixa está aqui no setor amarelo. Três. Três. A segunda caixa está aqui, ó. Seis. A última caixa acho que está ali em cima. Três, seis, nove. Há mais de dez fusíveis? Não. Bom, puxe com a corda a alavanca azul. Que cor que está aqui? Aqui é amarelo. Aqui é vermelho. Verde. Azul. Puxe com a corda. A alavanca azul. É isso aí, galera. Mais um completado, Nádia. Qual o próximo? É o último lá. Estamos quase todos juntos. Pronto. Lá vai. Deve haver um cilindro grande com o tempo de carro. Você precisa abri-lo e olhar as luzes lá dentro. Estão fiscando todas juntos. Se for o caso, reconecte os conduítos vermelhos do... Peraí. Assim, do sistema de bombeamento de combustível. Tá bom, assim não, né? Você tem que dar a partida no girador verde ligado ao sistema de catalisação biológico. As luzes do cilindro de gás. Aonde está o cilindro de gás agora? Eu acho que eu já abri ele uma vez. Aqui é o último andar. Ele não vai estar. Acho que está ali, ó. O cilindro de gás. Não, não está piscando. Deve ser essas luzes aqui, ó. Ligue o gerador verde de catalisador biológico. Isso eu nunca fiz. Mas eu acho que ela é girar o... Só pode ser girar aqui a... A válvula. Pronto, Nadia. Todas as torres foram desligadas. O núcleo central não vai aguardar a pressão. A contenção vai falhar se não destruímos a estrutura inteira. Você tem que entrar lá. É a única maneira. E é isso aí, galera. O troféu perfeccionista pipocou. Consegui fazer de primeira. Segui as instruções aqui. Tudo bem que eu demorei um pouquinho. Mas... Agora é só a gente terminar sem morrer. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta. Compartilhe. Comente. Inscreva-se. Fui! Inscreva-se.